Boa noite! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos hoje, dia 10 de agosto, para mais uma live de origami com meditação. Fala aqui para mim quem é que estava com saudades. Eu estava morrendo de saudades, gente. A vida vai correndo, o dia vai passando, e a gente, nos nossos compromissos, acaba não conseguindo ter esse momento aqui de encontro com vocês. Então, eu estava com muita saudade de estar aqui. E eu espero que você também esteja, que a gente mate essas saudades juntos. Mari, boa noite! A Lua também estava com saudades, né? Ai, gente, que bom estar aqui com vocês. É bom, a gente recebe essa energia de vocês, a gente troca energia. É muito gostoso. Obrigada, Eliana, por estar aqui. Falou que simpatia. Obrigada. Cássia, boa noite. Pessoal que está chegando, sejam todos muito, muito bem-vindos. Então, para quem está aqui pela primeira vez, hoje a gente tem uma live de origami com meditação. Então, juntos, a gente vai dobrar. Eu vou ensinar hoje para vocês a dobrar esse coração camisa. Olha só, ele tem uma gravatinha. Não é lindo? É feito só com uma folha de papel, gente. Olha, e assim, a gente sempre escolhe origamis que são simples de fazer. Mesmo que você nunca tenha feito essa arte, você vai conseguir fazer. A gente vai bem devagar, vai num passo a passo, para que todo mundo consiga fazer. E depois que a gente dobrar esse coração juntos, a Pathy, que já já está chegando, vai conduzir a gente para uma meditação guiada. E aí, ela entrando aqui, ela vai explicar um pouquinho desse casamento perfeito que a Cássia aqui falou para a gente. Lembra, Cássia? Desse casamento perfeito que é o origami e a meditação guiada. Porque fazer origami, gente, é uma forma de meditação ativa. Deixa eu ver se a Pathy já está aqui. Já esqueci onde ficou vida aqui. Isso que dá, fica muito tempo sem abrir a live. Que aí a gente não sabe mais como faz. Deixa eu ver. Acho que a Pathy não está aqui, né? Pathy, você está aqui, amiga? Acho que não. Deixa eu ver. É, a Cássia falou mesmo que é o casamento perfeito, né? Cássia, de origami com meditação. Então, enquanto a Pathy não chega, a Fer falou, cheguei meio atrasada, mas cheguei. Seja bem-vinda, Fer. Não está atrasada, não. Nós acabamos de começar. Então, assim, se vocês lembrarem de alguém que queira fazer. Se vocês lembrarem e falaram, nossa, essa pessoa vai gostar de fazer esse origami. Vai gostar de ter esse momento de conexão. Envia já. Já envia. Ah, a Pathy chegou. A Pathy. Envia essa live. Tem um aviãozinho aqui embaixo, no cantinho. Vocês enviam, vocês conseguem enviar a live para as pessoas e convidar, né? Para chegar aqui e ter esse momento. Esse momento que é só nosso. Momento de cada um. Individual de cada um. Pathy, convidei você. Chegou o convite? Boa noite, Érica. Seja bem-vinda. Veja se chegou o convite. Eu mandei aqui, peraí. Senão eu vou tentar mandar de novo. Peraí. Mandei. Veja se foi agora. Não, eu mandei de novo. Acabei de mandar. Deixa eu cancelar. E eu vou convidar de novo, amiga. Veja se foi. Se não foi. Margarida. Boa noite, Vera. Boa noite. Chegou. Oi, Érica. Oi, Érica. Oi, Érica. Oi, Érica. Oi, Érica. Tudo bem? Oi, Érica. Tudo chegou. Virgina, Virgina. Bem-vinda, Virgina. A Virgina que pediu pra eu... Gente, será que tem essa opção? Ela comentou se teria como a gente pôr um lembrete pra avisar que vai ter a live, sabe? Porque, assim, às vezes a gente vê, só que chega no dia e a gente esquece da live, né? E eu acho que não tem como, né? Acho que é a opção lembrete, não é? Lá no Stories. Acho que a gente fazia isso antes. No Stories, né? Mas no Feed não tem mais, né, gente? Vocês sabem. Porque eu acho que no Feed não tem mais, né? De colocar lembrete. Mas que bom. Ela lembrou. Ela está aqui. Qualquer coisa ela manda no seu direct, como que faz, né? Se alguém souber, tiver algum jeito... Ai, a Rose falou, tem sim. Rose, depois explica pra mim, então. Me mande no direct, por favor, como é que faz. Porque eu não sei como que já... Quem deixa enviado, né? Porque às vezes a gente esquece, gente. É muito compromisso ao longo do dia. Não é? A gente vê a publicação, daí... Olha só quem é essa. De que país é? Gente, essa bandeirinha eu não sei. De onde é? Welcome! Não sei de onde é. Mas, Pathy, prazer, viu? Você está aqui. Que deu certo, né? Não foi a última vez que a gente fez. Eu já nem lembro. Ai, eu acho que foi em maio, né? É junho. Foi em maio? Junho, eu acho. Foi dia dos namorados e a gente fez alguma coisa? Não foi ou não? Nossa, é verdade. Então foi em junho. Foi em um coração também, gente. Né? A gente fez um coraçãozinho que abria, assim. Que tem a mensagem... Nossa, foi a última vez. Pra gente ver, né? O tempo vai passando rápido. As nossas agendas, né? A amiga não estava batendo. Mas olha, e que deu certo, né? Hoje, assim. Eu fiquei super feliz, assim. Ai, que bom. Com certeza. O universo conspira, né, pessoal? A gente quer aparecer mais aqui, dobrar mais e meditar com vocês. Mas olha, as agendas estão... Um desafio. Então, aproveitem quando a gente coloca. Vale a pena colocar um despertador no celular. Se a gente está na frente. Né? Alguém aí falou isso nos comentários. Então dá um jeito. Porque é tão gostoso a gente estar aqui juntos, né? Online, assim, né? Todo mundo junto. Mas pra quem assiste gravado também, depois comenta nos comentários. Que a gente também gosta muito de saber, né? Cintia, que vocês estão acompanhando o pós ao vivo aqui das lives também. Vale a pena, né? Aprender a dobrar. Ter um momento de meditação. Então, tudo é válido, né? Cada um no seu tempo aí, na sua rotina. E a gente agradece muito quem encontra esse tempinho pra si mesmo, em primeiro lugar, né? E compartilhando junto com a gente. Então, somos muito gratas. E vamos lá, né? Todo mundo aí em casa já tá com papel. O meu é 12x12, Cintia. Pode ser? Pode, pode. Gente, é um papel quadrado de qualquer tamanho. A minha sugestão... Eu sempre falo 15x15 porque é um tamanho que é pra dobrar. Fica mais fácil de manusear. Mas não tem problema. É como eu sempre repeti em outras lives. Repito nessa. Se você não tiver um papel quadrado. No caso aqui, eu tô com papel de origami, né? Então, é um lado branco, outro lado colorido. Se você tiver com papel boleto pago, folhetinho de mercado. Pega uma folha de revista, né? Corta no quadrado. Você pode fazer com o papel que você tem aí. A limitação não é a falta de papel. Então, assim, nesse tempinho que a gente tá conversando, você pode ir, pega o papel, já prepara. Então, assim, vem dobrar com a gente. Que é esse momento, né, Paty? Alguém pergunta se o salário vai ficar salvo. Sim, vai ficar salvo. Vai ficar no feed. Depois dá pra vocês entrarem, repetirem, dobrarem, meditarem quantas vezes for preciso. Porque fazer origami é essa forma, né, Paty? De meditação ativa, né? Que você sempre explica pra gente. Explica um pouquinho pra quem nunca... Nunca tá aqui pela primeira vez. É isso mesmo, pessoal. Meditação ativa porque a gente tá ali fazendo algo. Não é uma meditação que a gente tá olhando pra dentro, respirando, né? A gente tá de olhos abertos. Atenção plena, né? A gente até colocou do Mindfulness, né? Que a gente tá ali com a atenção plena naquilo que a gente tá fazendo. Isso também é estar em meditação. Porque a gente tá no presente, no agora, concentrados naquilo que a gente tá fazendo. Então, isso também é uma forma da gente treinar a presença, né? Então, pra quem sente que é desafiador ficar de olhos fechados, no finalzinho aqui da live a gente vai fazer esse momento, um pequeno momento de meditar e respirar. Mas, nesse momento, já estamos trabalhando aqui a atenção plena, percebendo se tem um papel em casa, se tem na medida quadrado. Então, já começou o nosso Mindfulness aqui, a nossa atenção plena, né? Que ninguém nos interrompa, porque senão depois você vai ter que assistir gravado. Mas a ideia é que, nesse momento agora, você se dedique à dobra e a estar aqui em presença com a gente já é uma forma de estar em meditação, né? Isso. Isso é perfeito, né? Porque ajuda, ainda mais agora, no final do dia, que a gente passou um dia cheio de afazeres e responsabilidades. É um momento que a gente para e tá assim, a gente conecta a gente com a gente mesmo. Todo mundo nessa energia, né? Cada um da sua casa, mas cada um tá conectado à sua própria folha de papel e pode ter aí um momento de aprender algo novo, algo prazeroso, algo que vai trazendo essa calma, essa presença, né? E, hoje em dia, a gente é bombardeada de informações de tudo quanto eu quero. Então, ter esse momento que a gente consegue estar em algo, em uma única coisa, é um treino, né, Paty? É um treino e importante pro nosso dia-a-dia da gente conseguir voltar e ficar conosco, nos perceber. Então, eu espero que todos vocês aproveitem. Vou virar a câmera pra gente já começar aqui a dobrar. Alguém já falou, assim, que tem paciência, que já tá preparado, mas tá esperando, né? Então, eu vou virar aqui a câmera. E aí, a gente já começa a dobrar. Peraí, onde que vira a câmera? Ah, é a pessoa aqui. Quem lembrar de alguém, aproveita pra mandar já na setinha e no aviãozinho pra pessoa começar a acompanhar pra gente o coração, hein? Isso. Então, eu escolhi esse coraçãozinho pensando que nós vamos... Estamos aqui na semana de Dia dos Pais, né, gente? Então, eu pensei, de repente, de alguém que quer fazer um origami pra ajudar aí a compor um presente ou, né, fazer alguma coisa com as próprias mãos pra presentear e entregar aí pros pais, pros papais, pra quem representa o pai, pra quem a gente tem na vida como um pai, né? Pra quem não tem um pai. Bom, então, esse é um papel de tamanho 15 por 15. Como eu comentei, pode ser um papel de qualquer tamanho que você tiver aí. Dessa vez, como vai ter essa gravatinha, a gente vai deixar o lado colorido pra cima. O lado que você quer que a gravatinha, a cor que você quer que fique a gravatinha, você deixa pra baixo, tá? Então, como eu quero que o coração fique dessa cor, eu vou deixar o papel pra cima e a parte branca pra baixo. Então, a gente vai começar dobrando nesse sentido aqui. A gente dobra em triângulo nos dois sentidos. Então, leva pontinha com pontinha. Arrasta aqui e marca bem. Lembra de passar bem a unha. Quem não tiver unha ou tiver aflição, pode usar uma régua. Pode usar aquelas espátulas de passar manteiga, sabe? Também dá certo. Pra ir marcando bem. Desdobra. Aí, percebe que ficou a marca aqui. A gente vai dobrar um triângulo agora no outro sentido. E marca aqui bem. Pessoal, se alguém for se perdendo, qualquer coisa, pode ir escrevendo que a gente volta. A gente vai mais devagar, tá bom? Abre o papel. Vai levar essa pontinha aqui de baixo até o centro aqui, né? O encontro dessas duas marcas que a gente acabou de fazer. Agora, nessa parte de cima, a gente também vai fazer a mesma dobra. E só nessa parte de cima, agora a gente vai levar essa lateral até essa linha do centro. E dobrar mais uma vez. Ficou desse jeitinho. Vamos desdobrar, desdobrar, desdobrar e desdobrar. Agora, vocês percebem que tem essa marca aqui. Essa primeira marca depois do centro, né? Aqui tá no meio, essa primeira marca. Vai encostar essa lateral aqui, ó, nessa marca. Quando a gente encosta essa lateral, ó, forma um triângulo. Desdobrar, desdobrar e vamos fazer isso desse outro lado. Encosta essa lateral aqui, nessa marca aqui. Agora, a gente vai levantar essa pontinha aqui, ó. E vai usar essas marcas que a gente acabou de fazer. Dobrar esse lado e esse lado. Quando a gente dobra, ó, vai ficar essa pontinha aqui assim, levantada. Então, dobra as duas laterais aqui do triângulo. E vai ficar essa pontinha assim pra cima. Tá? Pode trazer a pontinha pro lado aqui, ó, direito. E marcar. Isso, isso mesmo. Agora, a gente vira o papel. Dobra nessa marca aqui. Então, vai dobrar o triângulo aqui. E vai dobrar nessa marca aqui do centro, pra cima. Aí, a gente olha e fala, nossa, onde isso vai virar um coração? Não, não é mesmo. Fala, sim, sim, gente. Onde isso vai virar um coração? Calma que vai virar um coração. Vamos virar novamente. E agora, ó, desse lado esquerdo aqui, a gente vai encostar essa lateral aqui, nessa marca do centro. E aí, vai dobrar assim, ó. Pra cima. Passa bem a unha, marca bem. Isso, 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 muito bem. Agora, ó, essa pontinha que a gente tem aqui, o triangulinho, a gente vai virar como se fosse virar uma página. A gente vira a página de um livro, ó, passa essa dobra pra esquerda. E aí, vamos fazer desse lado aqui. Encostar essa lateral de baixo nessa linha do centro. Encostou, marca bem, passa bem a unha. Agora, essa parte aqui, que é o triangulinho, vai virar essa gravatinha. Então, a gente levanta, separa aqui as folhinhas, ó. Coloca o dedo aqui, lá na pontinha. Pra gente, ó, ir fechando. Fica um balãozinho. E aí, você alinha aqui no centro, ó. E aqui já vai... Isso, aí vai dar origem aqui à gravatinha. Agora, já tá quase virando o coração, né? Vamos virar pro outro lado. E a gente vai fazer uma dobra mais ou menos nessa direção aqui. Passa um pouquinho, sabe? Tem essa marca aqui, né? Não é bem aqui. Você pode dobrar um pouquinho mais. Dobra. Desse lado aqui. Porque essa pontinha aqui, precisa encaixar aqui dentro, ó. Então, você precisa dobrar um pouco mais do que essa parte, tá? Aí, você vai encaixar. Do outro lado, você faz uma dobra na mesma direção. Senão, o coração fica meio tortinho. Dobrou. E encaixa essa pontinha aqui, ó. Pra dentro dessa parte. Nessa lateral, a gente faz uma pequena dobra aqui. Um triângulo. E vamos fazer a mesma coisa desse lado esquerdo. Agora, a gente vira. Olha que já tá quase pronto. Agora, a gente vai dar o detalhe da golinha. Então, a gente faz uma dobra aqui. Ó, um pequeno triângulo desse jeito. E um pequeno triângulo desse jeito. E um pequeno triângulo desse outro lado. E tá pronto! Ah, que fofo, gente! Que fofo! Que amor! Adorei! Vocês conseguiram fazer? Escreva pra gente aqui se deu certo, se vocês conseguiram fazer. Quem aqui é a primeira vez que tá fazendo? Quem aqui é a primeira vez que tá fazendo? Olha! A Kelly falou que no passado ela fez. Você fez, né, Kelly? Mas hoje você fez esse coração. Hoje não deu tempo de você fazer. É fofo, né, Cass? É muito fofo! E, gente, ó. Então, essa parte aqui, dá pra gente colocar, de repente, né? Quem quiser escrever uma carta, alguma mensagem, colocar aqui. Ou algum chocolate, algo. A Mari falou que é uma fofura. Deu certo, Mari! Fica muito fofo, né? Conseguiu, Eliana. Parabéns! Conseguiu fazer o coração com a gravata. É um coração diferente, não é? É. E... Muito fofo, gente. E super fofo, né? Deixa eu virar aqui a câmera pra vocês olharem pra mim de novo. Adorei! Dá pra fazer vários, né, pessoal? Olha, a Lúcia falou que é a primeira vez que ela fez. Parabéns, Lúcia! Que bom! Parabéns! Que delícia, gente! É gostoso, né? Conta pra mim. A primeira vez que a gente faz, a gente sente essa realização, não é, gente? E tem cada coração que tá nascendo aí, é o único. Cada um de vocês tá fazendo, pela mão de vocês. Não tem um outro coração igual, não é, Pathy? Com certeza. E a gente tá dando a dica pro Dia dos Pais, né? Que tá chegando a esse final de semana que a gente tá fazendo essa live. Mas é atemporal, né, gente? Um coração com uma gravatinha é atemporal. É atemporal, exato. Você pode fazer conforme você sentir. Pra quem você sentir de fazer. Eu dou aula de yoga pra crianças também. E elas adoram dobrar origamis. Então, independente da data, é algo que eu uso o ano todo os origamis que a Cintia ensina. Dependendo de história, né? Quando eu conto uma história. Então, às vezes tem professoras também que assistem aqui. Fica a dica, porque o ano inteiro dá pra gente usar aquilo que a gente dobra aqui. Que a Cintia ensina a gente. E as crianças amam. Então, bora isso nas crianças também. Crianças, né, Pathy? Dá pra pedir pra decorar, né? Decorar a gravatinha, escrever. E as crianças adoram ficar isso. Aí a Mari falou que é a primeira vez que ela fez. Parabéns, Mari, você também. Por ter se superado e feito esse origami pela primeira vez. Alguém perguntou também se vai ficar salvo. Sim, vai ficar salvo. Vocês podem aqui voltar. E assim, como a Pathy falou, ela usa, né, nas aulas de yoga pras crianças. Tem as professoras, não sei se tem alguma professora aqui, né, da educação infantil mesmo. Também pode usar com idosos, gente. Quem trabalha com idosos também pode, né, fazer essa filosofia, ter aquele momento. Então, é como a Pathy falou, além de ser atemporal, gente, é pra todos, né? É pra todos essa arte. E só tem benefícios, não é verdade? Com certeza. Só benefícios. Ó, a Cássia falou que a primeira pergunta dos alunos dela, quando ela chega, vai ter origami? Ai, que delícia! Que delícia! Que delícia! E é gostoso, porque hoje em dia, gente, o papel é algo muito acessível pra gente. É algo que tá, assim, no nosso dia a dia. Então, é uma arte que é simples, mas você consegue trabalhar muitas coisas. Então, quem trabalha com os alunos, você que trabalha com a yoga, quem trabalha com os idosos, quem trabalha, né, em terapia, dá pra você trabalhar muitas coisas no origami. Então, olha, a Lúcia falou que fez com sulfite. Gente, dá pra fazer, assim, com o papel que tem. E depois, essa parte de decorar e explorar, você também usa toda a sua criatividade, a questão artística, a combinação de cores, tudo. Ai, que maravilhoso, né, Pathy? Com certeza. Maravilhoso. Muito bom. Então, vamos lá. Agora, a gente, vamos meditar. Agora que a gente já fez a nossa meditação ativa, vamos aí meditar com a Pathy sendo conduzida por ela. Isso, não saiam correndo, hein, pessoal. Essas horas, ó, essas horas, nem é hora de correr, né, Pathy? Deita, assim, deita, nem que, né, amiga? Deita, deixa o pé do lado, já aproveita, medita e dorme. Já descansa do seu dia, né, gente? Já acalma. Ó, é o que a Fê Origami falou, me acalmo muito quando começo a fazer, me ajuda muito. E é isso, né, já é. Por isso que a gente primeiro dobra, depois aqui faz um momento de olhos fechados, porque o Origami já auxilia muito a gente transformar muita coisa que aconteceu às vezes no dia, ou quanto a gente correu pra estar aqui, ou, né, pra ter um momento mais tranquilo à noite, de ver uma live como essa, por exemplo, né, que a gente sabe que vai auxiliar a gente a se acalmar. Então, vamos lá. Vamos, vamos lá. Quem quiser deitar, pode deitar, mas eu convido você a fazer sentado, se puder, né, que auxilia melhor na respiração, mas não tem regra. Hoje você também pode escolher se deitar, tá bom? Deixa o seu coraçãozinho aí pra você mentalizar ele. Tá bom. E vamos relaxar as mãos no colo ou quem tiver na cama, no sofá, pode soltar os braços, como achar mais confortável. Então, percebendo os seus ombros, intenciona relaxar os seus ombros. Você pode encostar as suas costas, quem tiver com o assento, um encosto, pode colocar, usar esse apoio pra se sentir mais confortável. E se permita esse momento, talvez, pra algumas pessoas seja a primeira vez, né, de ir acompanhar uma meditação guiada, então se entrega. Tá bom? Fecha suavemente os seus olhos, se possível, e vamos começar a perceber a nossa respiração. Então, inspira bem fundo pelas narinas, solta o ar bem devagar pelas narinas. Então, só percebe a respiração e intenciona a inspirar bem fundo, mais suave, né, suavemente profundo, e exala suavemente, devagar. Solta o ar, solta o ar devagarinho pelas narinas, mais uma vez. Relaxa os ombros, quando solta o ar, relaxa o seu corpo, mais uma, inspira, convidando a mente a perceber a respiração, se entregando ao relaxamento. E hoje eu convido você a adentrar o seu coração. Então, a gente vai mentalizar o nosso coração, assim como o coração que a gente acabou de dobrar com tanto carinho. A gente vai olhar pra dentro do nosso coração também, com todo esse carinho, pelo nosso coração, e pelo sentimento que tá morando no nosso coração. Quando a gente pensa no nosso pai, o tema de hoje é o nosso pai. Então, todos nós nascemos de uma mãe e de um pai, então independente da relação que você teve, seja ela bem próxima ou bem distante, você tem um pai. Então, nesse momento, a gente reconhece que dentro do nosso coração também habita o nosso pai. E se você sente pelo seu pai amor ou sentimentos mais desafiadores, pra quem tiver uma relação não tão boa, eu sugiro que escolha o perdão. E pra quem tiver uma relação não tão boa, você sente o que você quer escolher hoje. Amor, alegria, gratidão. E vamos preencher, vamos respirar esse sentimento positivo, pra gente limpar o nosso coração. De todo e qualquer sentimento que esteja habitando, a gente passa por muitos sentimentos no nosso dia. E às vezes a gente não tem tempo de olhar pra esses sentimentos que nos habitam, né? Com a correria, com as distrações. Então, nesse momento, a gente, por mais desafiador que seja pra algumas pessoas hoje... A gente escolhe olhar e aceitar com muito carinho. Lembra do carinho por você. E vamos habitar agora o nosso coração com um sentimento bem positivo. Inspirando, nutrindo o nosso coração de amor, de paz. De perdão, de auto-perdão, muitas vezes. Sente o que você quer expandir. Pode ser mais de um sentimento, mas eu sugiro que você perceba, o que mais reverbera, o que você mais sente de vibrar no seu coração hoje. Então, respiramos e se sentia. E inundando o nosso coração com esse sentir. Sentindo, de fato, o nosso coração agora mais limpo do que quando iniciamos, essa mentalização. Vamos mentalizar a imagem do nosso pai. E mesmo que você não tenha conhecido ou tenha tido um contato recente com o seu pai, você pode apenas mentalizar a palavra pai. E a gente vai expandir esse sentimento e trazer para dentro do nosso coração, que agora está inundado com o sentimento que você escolheu, que a gente escolheu. Traz para dentro do seu coração a palavra pai ou a figura, a imagem do seu pai. E sinta o seu coração, o seu pai, recebendo, sentindo, seja ele, esteja ele neste plano ou não. O que importa é a nossa intenção. Então, expandimos, expandimos, expandamos e nos conectando também, além do sentimento que está pulsando no nosso peito. Eu convido você a se conectar também ao sentimento de gratidão. Gratidão pela sua vida, que só foi possível também pela existência de um pai. Mentalizamos, quem desejar pode mentalizar o nome do seu pai. E mentaliza, pai, eu te agradeço pela minha vida. E se você sentir que tem mais e muitas coisas a agradecer, mentalize. E se for desafiador para você, agradeça pela vida, pela sua vida, que foi possível também pela existência do seu pai. Só por isso já somos e devemos ser imensamente gratos, imensamente gratos. Pelo bom. Bem mais precioso que todos nós recebemos, que é a nossa vida. Então, inspira essa gratidão. Sente, reconhece e aceita a emoção que vier, seja ela confortável ou não. Ela é sua. Ela é sua. É importante a gente aceitar, acolher toda e qualquer emoção. Sem julgar como boa e ruim. Porque tudo passa, todas as emoções passam. Então, nesse momento a gente sente, acolhe e vive a emoção que chega, o sentimento que chega com muita gratidão. E pedimos as bênçãos ao nosso pai, onde quer que ele esteja. A memória ou a vida do nosso pai. Que seja abençoado. Que todos os pais sejam abençoados. Sem julgamentos. Sem julgamentos. Nesse momento, a gente expande o sentimento de gratidão, de bênção, de amor. Sabendo que cada vez que a gente vibra isso, a gente recebe em dobro. Se você sentir de trazer as suas mãos no seu coração, as mãos que dobraram, para quem nos acompanhou desde o início, as suas mãos que dobraram o coração, agora sentem a pulsação do próprio coração. Da vida que pulsa dentro do nosso coração. Honrando a nossa mãe e hoje em especial, principalmente, honrando o nosso pai. Honrando o nosso pai. Tendo a certeza de que ele fez. E muitos ainda fazem o melhor que podem. Com o que tem hoje, ou o que tiveram. Por isso, somos gratos, somos gratas. Em amor, em paz, em gratidão, em perdão. Pela pessoa que somos também, pelos filhos e filhas que somos. aceitamos. Aceitamos a nossa condição, aquilo também que já fizemos ou tivemos a oportunidade de fazer pelos nossos pais. Está dentro da nossa experiência, daquilo que conseguimos fazer hoje. Então, honramos. Em amor, em perdão, em gratidão. Que todos se sintam abençoados, abençoadas. Com a certeza de que tudo está na mais perfeita ordem, para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Sente a sua respiração. Sente a sua respiração. Unindo mãos, palmas das mãos se unem. Leva queixo em direção ao peito. Reverenciando esse momento, esse presente. Que todos os seres possam ser felizes. Que todos os seres alcancem a paz. Que todos os seres se libertem. Gratidão. Namastê. Respirando profundo, quando você sentir de abrir os seus olhos. Gratidão por me permitir e a cada um de vocês. Ai, que lindo, Pathy, amiga, que lindo. Tenho certeza de que foi um momento de muita cura. Muita luz e muita cura. Muito obrigada, pessoal. Que a gente fique com esse momento, essa energia mais para dentro. A gente está numa lua minguante nesse momento dessa live. Então, também quem gosta dessa conexão com a lua. Esse é um momento de bastante introspecção. Um momento para a gente olhar mais para dentro. Reconhecer os sentimentos que muitas vezes não são confortáveis. Principalmente em datas comemorativas, né? Eu tenho uma muito boa relação com o meu pai. Mas eu sei que muitas pessoas não têm. Ou não tiveram. Então, é importante a gente honrar, né? Saber que ele existe dentro da gente. O nosso pai e a nossa mãe vivem dentro da gente. A gente quer, queira, quer aceite ou não. Então, quando a gente aceita isso, né? A constelação familiar, para quem conhece e gosta do tema. Nos ensina muito, né? Quando a gente passa a honrar o sangue da nossa mãe, do nosso pai. Que habita a nossa vida. Que constitui a nossa vida. A nossa vida melhora, né? Então, não quer dizer também que você tem que aceitar tudo. Ou concordar com as escolhas do seu pai, da sua mãe. Ou com a falta de escolhas e carinho, muitas vezes. Mas é num lugar de apenas agradecer. Do fundo do coração. Porque o mais importante. E que a gente nunca vai conseguir devolver a altura para os nossos pais. É a nossa vida. É o fato da gente estar aqui hoje. Vivos, né? E ainda, né? E ainda que esse pai e essa mãe só tenham conseguido nos dar a vida. E mais nada. Já é tudo. Já é tudo. Exato. Já é tudo. Então, é isso, né? Que a gente, de fato, honre esse tudo que é a nossa vida. Porque aquilo que a gente faz com a nossa vida é nossa responsabilidade, né? Então, escolher ter um coração mais leve quando a gente pensa no nosso pai, na nossa mãe também é uma escolha. E nem sempre fácil, né? Porque é um sentimento e a gente não controla o sentir. Mas a gente pode ir reeducando a forma de pensar sobre esse sentir, né? Olha lá, a Dani escreveu, aceitar, honrar e perceber que deram o que puderam e sabiam. Exatamente. Exatamente. E assim como a gente, né? Cada um de nós não somos perfeitos. Os nossos pais também não são, né? Então, não tem como exigir isso de eles, né? Nem de ninguém. Nem da gente mesmo. Mas se permitir, gente. Se permitir sentir, como a Pathy falou. Acho que muitas das coisas que a gente precisa curar, a gente tem que sentir antes. Não dá pra curar aquilo que a gente nem sequer se permite sentir, né? E muitas vezes... Isso. A gente entra num lugar que não é agradável. Tem sentires que a gente não gostaria de sentir, né? Mas às vezes é necessário pra transcender, pra curar. Não pra sentir, pra ficar preso ali naquele sentir, né? Mas justamente sentir pra como criar ferramentas de transcender isso e deixar isso ali, cada coisa no seu lugar. Mas é importante. Então, vamos aproveitar, como a Pathy falou, essa lua que já nos favorece, né, amiga? Nesse momento de cura. Nessa cura. Aproveitar. Isso. Eliana, grata pelo carinho. Que bom que sentiu gratidão, né? E é isso. Mais uma vez, amiga, todos que estiveram aqui, todos que interagiram, que ficaram quietinhos, mas estão aqui nos acompanhando até o final, desde que chegaram. Todo meu amor, minha gratidão. Gratidão. Gratidão imensa, gente. Fiquem com essa energia, visitem essa live quantas vezes vocês precisarem, porque com certeza foi um momento aí de muita cura, de muita luz, de muito amor, né? De muito amor mesmo. Então, amor dobrado, amor meditado, amor compartilhado de várias maneiras. Cássia, também é muito bom estar com vocês, Mari, todo mundo que esteve aqui, um beijo enorme no coração, amiga. Cintia, posso dar um último recado? Cintia, posso dar um último recado? É divulgar a partir de amanhã no meu perfil. Eu vou estar com um grupo só de meditação, inclusive online, e vai ser 30 minutinhos apenas por aula, né? E aí é de manhã, vai ser de manhã às sete e meia da manhã, para quem puder, dá para fazer de casa antes do trabalho. Hoje em dia muita gente trabalha home office, né? E a noite de segundas-feiras vai ser das sete e meia da noite até às oito da noite. Ai, que lindo! E aí vão ser grupos gratuitos, quem sentir, né, for acompanhando mensalmente, quiser fazer uma contribuição consciente, também vai ser possível. Mas assim, não tem desculpas, né? Basta querer, quem quiser, começa a me seguir no Patipin Yoga, quem ainda não segue. Depois eu também mando para a Cintia, né, divulgar para vocês. E aí eu vou mandar o link, né, semanalmente, conforme for acontecendo e cada um vai encaixando na sua rotina, né? A princípio talvez algumas pessoas falem, nossa, eu não consigo nem dois minutos, imagina 30. Mas calma, vai ter toda uma condução justamente para iniciantes, para quem quer aprender. Então, a primeira coisa é querer. O restante deixa acontecer, se permite experienciar. Tá bom? Então é isso. Com certeza. Adorei, amiga. Graças, viu? Gratidão. Boa noite. Beijo enorme no coração. Beijo. Mostra o coração de vocês. A gente quer ver. Tchau, gente.